Gente, Pedro Cardoso, o nosso eterno Agostinho de A Grande Família, publicou um vídeo acusando a produtora Dueto Produções de roubar a autoria da série Área de Serviço, escrita por ele e por sua esposa, Graziele Moreto. O ator afirma que a produção criada para a plataforma do HBO Max foi assassinada com a conveniência de funcionários da WarnerMed. Neste vídeo, Pedro Cardoso, nosso eterno Agostinho, afirma que ele e a esposa convidaram a Dueto Produções para ser co-produtora da série. Porém, Monique Ganderberg, sócia da empresa, teria excluído o casal do projeto e ser promovido como diretora-geral. Cardoso e Moreto ficaram somente com o cargo de atuação. Graziele e eu nos tornamos empregados do trabalho que nós tínhamos feito. Já não é isso um roubo? Questionou Pedro Cardoso. Pedro Cardoso ainda diz que o set de filmagem era um caos diário, responsabilizando uma pessoa contratada pela Dueto. Pedro Cardoso também mencionou o nome de alguns diretores responsáveis pela destruição da série. Ao cortarem cenas, não entenderem as dinâmicas entre os personagens e perderem tempo com inutilidades. Cardoso revela que tem provas das denúncias que fez e não hesitará a trazê-las a público. Em nota, a HBO Max diz que todas as produções e parcerias com as produtoras brasileiras são realizadas em comum acordo com todas as partes envolvidas, respeitando e cumprindo as exigências legais. A Dueto Produções, por sua vez, afirmou que jamais se envolveu em qualquer litígio em sua trajetória e sua manifestação se dará na instância judicial. Essa série Área de Serviço do Pedro Cardoso acompanha a história de Jacinto, um brasileiro criado em Portugal que volta ao país que nasceu e se hospeda na mansão de uma tia. Lá, ele passa a conviver com os empregados dela e vive situações inusitadas. A ideia da produção é abordar a relação entre as diferentes classes sociais do Brasil. É, pessoal, são acusações bem sérias que o Pedro Cardoso fez a essas produtoras, mas vamos esperar aí para ver o que acontece, né? Mas me diz aí, o que vocês acham? Estão sentindo falta do Agostinho de A Grande Família? Deixa aqui uma nota para ele nos comentários de 0 a 10. Bom, pessoal, foi essa a notícia. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Obrigado!